Você sabe quais são os 9 sinais de insegurança que afastam as mulheres de você? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. O canal Manual do Homem é conhecido por ser rápido e sem enrolação. Então vamos às dicas. Primeiro sinal de insegurança, incapaz de manter o contato visual. Você é incapaz de olhar pra mulher quando tá conversando. A mulher tá falando alguma coisa, você olha pra baixo, você fica mexendo no celular aí com vergonha de olhar, fica olhando pros lados. Então esse é um sinal de insegurança que afastam as mulheres de você. Segundo sinal, estar perdido nas palavras e depois parecer nervoso ou inseguro. Você fica perdido ali, não sabe, você quer falar alguma coisa, mas às vezes não consegue falar ou se perde, vai falar uma coisa e fala outra, depois fica nervoso e inseguro. Esse também é um sinal que afasta as mulheres. Terceiro ponto, duvidar que ela poderia gostar de um cara como você. Você é aquele que pensa, ah não, mas será que ela vai gostar de mim? Ah, mas eu não tenho nada de bom, ah, eu acho que ela não vai gostar de mim não. Você duvida que ela poderia gostar de você. Então esse é um sinal de insegurança que afasta as mulheres. Então acredite que você é um cara capaz, você é jovem, inteligente, saudável, você é capaz de fazer uma menina gostar de você. Basta usar a sua inteligência. Quarto ponto, comunicação que não tem confiança. Você é aquele cara que quando tá conversando com alguém, você ou fica com os braços cruzados, ou você fica com medo ali, tremendo. Você não passa uma comunicação confiante. Comunicação confiante é quando você tá com a cabeça erguida, olhando nos olhos da mulher, uma postura reta, ombros retos. Você estando ali de acordo com a sua comunicação positiva. Então uma comunicação que não tem confiança afasta as mulheres. Quinto passo muito importante, ter medo de expressar a sua verdadeira personalidade por medo de ser julgado por ela. Você é aquele cara que gosta de alguma coisa, mas tem medo de falar, com medo de expressar quem você realmente é. Pra mulher gostar de você, você tá fingindo ser quem você não é. Pra poder agradar. Às vezes a mulher gosta de entrar o lugar, você fala que gosta também, mas você odeia. Você faz uma coisa forçada porque você tem medo de expressar quem você realmente é. Então esse é um sinal de insegurança também. Sexto ponto, dando o seu poder pra ela. Como assim, Cauê, dar o seu poder pra ela? Você passa a dar a responsabilidade pra mulher. Você deixa ela escolher tudo, você deixa ela mandar em tudo, você deixa, ah, onde que a gente vai sair hoje? Ah, você escolhe, você que sabe, o que você escolher tá bom. Você tem o poder de escolha, tem o poder de falar onde vai levar ela, ela tem o poder de falar o que vai agradar ela ali pra vocês fazerem juntos pra ser legal. Você deixa que ela decide tudo. Então esse é um sinal de insegurança também. Sétimo passo, tentando impressionar ela falando sobre as suas conquistas ou posses. Você tem um carro ali, você tem um pouco mais de dinheiro, você quer tentar impressionar ela falando disso e não das suas qualidades como pessoa. Isso também é um sinal de insegurança porque ela vai pensar, poxa, tudo que ele tem de bom é o carro dele, então você tem que demonstrar as suas verdadeiras qualidades, beleza? Bom, pra você que chegou até aqui, se você estiver gostando dessas dicas, clique em curtir, isso me ajuda bastante, me motiva a estar ajudando você de coração. Clicou? Tamo junto. Essa próxima dica é especialmente pra você, que é a exibição de linguagem corporal tensa ou nervosa. As mulheres não gostam. Quando você tá ali tremendo, como eu falei anteriormente, você tá demonstrando muita timidez, você tá demonstrando que é um cara incapaz de estar no mesmo nível da mulher. Você acha que a mulher só porque ela é uma mulher bonita, você fica inferior, você fica pra baixo, achando que não merece ela, cara. Esquece isso, cara. Trate de igual pra igual, como se você estivesse conversando com um amigo, porque a sua linguagem corporal não vai ser tensa nem nervosa e isso vai ser um sinal de segurança que as mulheres vão gostar. Bom, antes de falar do último ponto muito importante, se você não consegue ter confiança e não sabe o que fazer, eu recomendo que leia o meu livro Receita da Atração. Você vai aprender como ser confiante e gerar atração na mente de uma mulher de forma inteligente. Se quiser, o link tá aí na descrição. E o último ponto muito importante que você deve evitar é ser incapaz de passar nos testes de confiança simples. A mulher, quando tá conversando com você, ela testa se você é um cara confiante, ela olha nos seus olhos ali pra ver se você é um cara que demonstra confiança, demonstra que você confia no seu taco. Não aquele cara pessimista que acha que nada vai dar certo porque a mulher descarta esse tipo de cara e te troca por um cara confiante. Pra você saber como gerar confiança, eu escrevi tudo lá no meu livro Receita da Atração, que vai mudar a sua vida com as mulheres. Se você quiser aí, tá no primeiro link da descrição. Beleza, pessoal? Se gostou desse vídeo, compartilhe com o seu amigo e deixe o seu gostei aí embaixo que me motiva a estar ajudando você de coração. Meu nome é Cauê e eu tô aqui pra ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.